Aula de Português de hoje Vamos lá? Aula de Português de hoje, nós vamos lá para a página 142 do livro de reforço, tá? Vamos lá, ó. Vamos se lembrar aí. Esse é H, 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 H. Olha ali. O ventinho. Era noite, todos dormiam. No quarto das crianças tudo estava calmo. As crianças dormiam em suas camas e os pequenos dormiam nas prateleiras. Só uma pequena luz iluminava o lugar. Você é mal educada. Vai acordar todo mundo, disse a fechadura. Imagine, estou a mentir à toa. Estou só brincando um pouquinho. Falou o ventinho. Pois vai brincar em outro lugar, disse a fechadura muito saudável. Você não dorme, não? Que barulho é esse? Quem foi que me acordou? Perguntou a contida delicada. Fui eu, disse o ventinho todo importante. Depois disso, ninguém mais dormiu. Bolas, bonecas, frinquedas, todos foram acordados pelo vento brincarada. Vocês não viram nada. Você sobrou muito mais forte. Olhem só. Uuuuh! O vento. Porém, era só um filhote. Um filhote de vento. Um ventinho. Número 1. Pinte um quadro que corresponde ao título do texto. Tem um quadro aqui. Um quadro aqui. Né? Então, vocês vão me dar o dedo. Daí, acho que é um ventinho que entrou pela janela. Número 2. Número 2. A segunda coluna é de acordo com a primeira. Nós temos aí cinco bolinhas. Vai com um ao cinco. Vamos lá. Um. Dormiam em suas camas. Quem dormia em suas camas? Os brinquedos? A cortina? Uma pequena luz? As crianças ou a fechadura? As crianças. Dois. Iluminaram o lugar? Os brinquedos? A cortina? Uma pequena luz ou a fechadura? Uma pequena luz? Três. Reclamou do ventinho? Dormiam. Opa, três. Reclamou do ventinho? Eu já ia ler antes de marcar. Os brinquedos? A cortina? Quem reclamou? A fechadura. Dormiam nas brateleiras? Os brinquedos ou as cortinas? Ou a cortina? Os brinquedos. Acordou com o barulho? A cortina. Então, ficou nessa sequência aí. Vamos lá. Número três. Observe o boneiro e continue. Gato. Aí tem na frente. Gatinho, né? Vamos lá. Gatinho já está escrito aí. Vamos continuar. Vai até a letra G aqui. Mala. Magrinha. Isso aqui é o diminutivo, né? A gente está colocando as palavras menorzinhas. Os objetos menorzinhos. Chinelo. Chinelinho. Ovelha. Ovelhinha. Campo. Campo. Campinho. Doce. Docinho. Olho. Olhinho. Ficaram todas as palavras minutinhas. Número quatro. Ordene as frases. Ordene as palavras e come frases. Nós temos quatro frases aí. Nós vamos copiar elas. Organizando e copiando. Da uma até a última, né? Então, a primeira vai ficar assim. Andrinha apanhou a palha do coqueiro. Andrinha apanhou a palha do coqueiro. O chapéu de vovô é de palha. O chapéu do vovô é de palha. Vamos seguir aqui. Letra C e D. Letra C vai ficar. O coelho correu para o mato. E a letra D. Joana tem belos olhos verdes. Então, organizamos as frases. Número cinco. Substitua a primeira letra das palavras por uma das letras abaixo. Fica o modelo. A letra A já está feita, né? Vai até a letra H. Vamos lá. Letra A, Ninho. Virou vinho. Letra B. Filha. Vou trocar pelo P, vai virar pilha. Letra C. Malha. Trocar pelo F, vira falha. Letra D. Puxa. Vou trocar pelo D, vira ducha. Banha pelo M, bebe pelo M, manha. Letra M. Ponha. Vou trocar o P pelo S, vira sonha. Letra G. Olha. Vou trocar o B pelo M, vira molha. E letra H, T, venha. Vou trocar o T pelo V, vira venha. E para completar, número seis. Número seis aí também fácil, não? Nós temos aí o Ninho, o Ninho tem cinco letras e duas sílabas. Aí nós temos o Coelho, o Chuveiro e o Palhaço. Palhaço, Chuveiro, Coelho. Então, vamos lá. Vamos lá. Coelho tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Co-e-lho. Coelho tem três sílabas. Chuveiro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras. Chu-veiro. Também tem três sílabas. E a última. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Palhaço. Sete letras. Pa-ha-ço. Três sílabas. Ok? Então, meus amigos, é isso. Você está passando sílabas também, tá bom? Então, cheiro. Até a próxima. Tchau. Tchau.